Rua é Bolsonaro! Boa noite pra todo mundo! Bom, pelo lugar, agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Cada um que está com esse olhar aqui em direção a mim Nesse momento E a todos que estão aqui Ao meu lado nesse palco Porque a gente precisa Acreditar Que o nosso país tem jeito A gente não vai entregar E continuar dando de mãos beijadas O nosso país O nosso estado E as nossas cidades Na mão de tanto vagabundo Na mão de tanto cara hipócrita Que se propaga no poder Pelo simples fato de continuar no poder Que passa quatro anos Fazendo o que não deve Fazendo o que é crime Para ter o que gastar na campanha E se eleger para o nosso mandato O PSL Aqui no Rio e em todo o Brasil Ele começou De verdade Há três meses Uma mudança assim radical Como nós temos que ser Radicais Contra Marginais Radicais Pela floramento da legislação penal Radical Contra essa falta De ideologia de gênero De orgulho De um monte de coisa Dos valores Que são faltas de esquerda Que atacam as nossas crianças Que deformam as futuras gerações Do nosso país Nós temos que ser intolerantes sim Contra tudo isso que está de errado E eu tenho a convenção Que todo mundo que está aqui hoje Quer a mudança Tem alguém satisfeito aí Com o mundo que está tomando O nosso país A gente precisa fazer alguma coisa E é por isso que eu falo Mais uma vez O público Na presença De tantos Pré-candidatos Deputados de trabalho federal Que o filtro Que nós buscamos fazer No partido Foi para trazer Pessoas Decentes Do nosso lado Pessoas patriotas Pessoas com coragem E com disposição Para a gente mudar A cara Por exemplo Para ser legislativa Sabe por que eu demorei A chegar aqui hoje? Não fui por causa de trânsito não Porque eu fiquei até O último minuto da sessão Praticamente sozinho Deputado do Rio de Janeiro Do Campos Que estava aqui Que já estava comigo lá Mas eles eram um pouco antes Defendendo alguns projetos Que olham Para as prerrogativas Dos profissionais De segurança pública Do nosso estado E para defender Valores Que nós acreditamos Um projeto Por exemplo Que parece ser bobo, né? Um projeto Que criou o dinheiro Do orgulho Do LGTB no Rio de Janeiro A gente cansa de falar Que não tem nada Contra a homossexual Contra a gay Cada um faz o que quiser Na sua intimidade Ninguém tem nada A ver com isso Nenhum de nós aqui Muito menos o estado Mas isso faz parte Uma pecinha No quebra-cabeça Dessa pauta Que a esquerda tem De destruição da família De ideologia de gênero Nos colégios E por incrível que pareça É isso que eu quero chegar Prestem minha atenção Porque não existe A votar a pátria O primeiro a falar isso Sempre foi Jair Messias Bolsonaro Que ele Não consegue resolver Não conseguirá resolver Nada sozinho Se for a vontade de Deus Que ele assuma o comando Nesse país Da parte do ano de Zé Mó Hoje no embate Acreditem se quiser E pra mim é frustração Não foi com deputados De esquerda Não foi com o pessoal Do PT Do PSOL Do PC do PT Foi com o deputado De uma bancada Evangelica Que estava ali Ele pegou o microfone Antes da votação Do projeto Pra dizer que eu Devia ser menos radical Que eu tenho que ser Mais tolerante E criar ali Ele estava defendendo Uma forma De deixar o projeto Passado uma vez Aprovado uma vez O projeto E aí já está Tendo a imprensa E hoje Óbvio E os grupos de esquerda Rindo da nossa cara Rindo do debate Porque interesse A gente está do mesmo lado A gente está do mesmo lado Não tenho dúvida disso Mas já está no jornal Botando Bolsonaro Contra Malafaia Agora Foi com o deputado Malafaia Estadual Irmão dos filhos Não entendi muito bem Por que ele fez isso Mas acabou Que eu tive que se posicionar Dizendo que ele tinha que ser Mais radical Mais fiel A seus princípios Porque ninguém está ali Para brincadeira Então percebam Como é que na Assembleia Legislativa A gente precisa De pessoas Com esse Esse Pergunto Esse Você acredita em Bolsonaro? Abraça Qualquer um Dos projetos Que estão aqui E cai dentro Mas cai dentro Não é Fazendo campanha Não Não é só pedindo voto Não Se veste Se veste Para a guerra O que o Brasil Está enfrentando hoje É uma guerra Virtual E também No campo Presente Não estou falando aqui Antes que alguém já comece A falar besteira Pegar arma Pegar fuzil E sair atirando Nos outros na rua Veste Espero que a gente Sendo Estão vestindo E o sentido figurado Que eu estou falando Mas a disputa Para eles É pelo poder E para isso Eles estão vestidos Para a guerra E se a gente não estiver preparado Porque o nosso projeto é Brasil Porque a gente tem um projeto de nação A gente simplesmente vai ser atropelado A gente vai passar vergonha Então a missão de cada um hoje aqui É se vestir com a guerra Pintar a cara de Brasil Ir para a rua Ir para a sua casa Ir para a sua família Ir para o seu trabalho E defender esses princípios Que a gente tanto presta Que são os pilares da nossa sociedade E que a esquerda faz tanta força para destruir Mas cada um com o seu talento Cada um com a sua área de influência Cada um na sua fé Tem que defender esse projeto em todos os lugares Hoje, o Chão fez uma vez em um outro Uma senhora mostrando como Um padre De cima de um púlpito Profere Fala mentiras Algumas criminosas contra Bolsonaro Pessoas que são líderes Eu estou falando um padre Mas podia ser pastor Podia ser qualquer outro líder religioso Mas estou falando padre porque foi bom padre Falando que Bolsonaro é a favor de esterilizar os pobres E arrancar o útero das mulheres pobres E tem gente que acredita Só que esse tipo de pessoa É com todo respeito Acho que tinha que ir para a igreja católica olhar Com mais atenção para isso Esse tipo de pessoa Ele não fala só por ela própria Isso não é ruim só para ela Para um padre Para um líder religioso Que tem responsabilidade Que mexe com a fé de tanta gente Ele pode estar colocando discreto Não apenas o nome dele Se ele quer fazer isso é um problema dele Mas ele acaba colocando em xeque A própria instituição e igreja Está brincando com a fé das pessoas Por um projeto político Que é uma preferência dele No ano da igreja Se tem padre fazendo isso Se tem professor fazendo isso Em sala de aula Se tem jornalista fazendo isso Se tem tanta gente fazendo Que não é só parte daquilo que acredita Por que a gente não está fazendo a nossa Estamos fazendo a nossa De uma forma correta Esses nomes que estão aqui Como foi muito bem dito Estão botando a cara a tapa Não gastando dinheiro do próprio bolso Todos devem para cá Saber que o PSL não tem estrutura Para dar para todo mundo fazer uma campanha Como deveria ser Nosso partido é pequeno Mas todo mundo está disposto Está aqui com garra Colocando esse projeto que acredita Que é o Brasil Em primeiro plano Até muitas vezes No seu lado pessoal Então os candidatos das lutas estaduais que estão aqui hoje Vocês têm essa responsabilidade De mudar esse perfil da Assembleia Tem uma meia dúzia lá hoje Que pensam como a gente Porque o outro lado Trabalha dia e noite São unidos Não ficam fazendo fofoquinha Do colega de partido Daquele que tem um alinhamento teológico no reino Por besteira Eles enxergam Que tem essa coisa maior Pra eles é o poder Pra gente é o Brasil O Jair saiu da sua zona de conforto Pra tentar uma eleição difícil Tá recebendo pedraga de novo E todos que estão aqui Todos, todos, todos Tem também essa função De ser os nossos escudos O Gil Foi deputado comigo na Assembleia Sabe do que eu tô falando A gente gosta ou não Nossas vidas passam pela Assembleia Legislativa A gente gosta ou não O Congresso Nacional Funciona e tem que continuar funcionando Mas com um perfil diferente Se a gente quer colocar em prática Tudo isso Que nós acreditamos Que é melhor pro nosso país Então cada um tem uma responsabilidade muito grande E o PSL abre as portas pra vocês Pra todos que estão aqui Poderíamos ter feito O maior partido Do Brasil, talvez Aqui no Rio O Gil Com certeza O Partido foi deputado comigo também Com certeza Nós teremos Uma das maiores bancadas Na Assembleia Legislativa Se nós quiséssemos Abrir as portas Para todos Que buscaram O contato com a gente Mas A gente, repito Não está aqui por poder A gente tem uma responsabilidade Enorme Eu recebi Há um mês Mais ou menos A notícia De um grande amigo meu Que mora em Miami Está voltando de Miami Para o Rio de Janeiro E falou Então Flávio Estou voltando E uma das coisas Que pesaram Na minha decisão Foi o fato Do seu pai Ter grandes chances Do seu próximo presidente do Brasil Percebam Que a gente está sempre ouvindo Que as pessoas querem sair do Brasil Já tem gente voltando Vocês podem ver Nas redes sociais A quantidade de crianças Adolescentes Politizados Batendo de frente Com o professor Obviamente Porque os pais São presentes Conversam em casa Mas acreditam em Bolsonaro Enxergam nele A ferramenta Para realmente Dar um cavalo de pau 180 graus No nosso país Para melhorar Para a gente sair Nesse mar de lama de corrupção Assim como Não faltam vídeos De pessoas Que nem precisavam Mais votar Com quase 100 anos de idade Quase 100 anos de idade Já fizeram Tudo o que precisavam Que podiam fazer Para o seu país Para a sua família Mas ter a consciência Da importância De sair de casa Às vezes Numa cadeira de roda Sendo carregada Por seu viz-neto Para ir votar Olha o tamanho Olha o tamanho Da responsabilidade De lidar com a esperança Das pessoas E quero compartilhar Com vocês Não é só minha Não é só do Jair Não é só dos candidatos Que estão aqui É de todos nós Vocês estão entendendo Do coração Que eu estou falando Da importância Da garra De cada um De ir para a rua Defender aquilo que acredita Sem medo Com coragem Enfrentando Quem nos acusa De um monte de absurdo Que a gente não é Posso contar Com cada um De vocês aqui Brasil acima de tudo E o Brasil acima de tudo Vamos por tudo